Oi gente, o que eu vou falar pra vocês sobre o meu look de hoje, né? Todo black, todo pink blinders, como a minha irmã Pri falou, né? Ela gosta dessas pegadas, sobretudo preto, sobretudo preto, né? Essa série aí, né? Que é cheia de preto, né? Coberto de preto, black e tudo mais. Então gente, eu vou compartilhar com vocês o meu look de hoje, né? Tô aqui com esse sobretudo preto que a minha amiga de face me deu, a Mila Lê, né? Super lindo ele, né? Tem um amarro aqui, tem uns bolsinhos aqui, super estiloso, né? Tô aqui também com essa blusinha e cropped aqui por baixo, que a Maria Tânia que me deu. Essa calça leg preta e essa bota eu consegui embasares, né? Pra combinar com o look, né gente? Acessórios, tô com esse arquinho que a minha amiga me deu, a Marcela Melioratti, de Facebook, né? Esse brinco de coração super lindo, cheio de crafejados e esse colar foi a Thaís Bassetto que me deu. E esse anel foi minha tia, né? A minha tia que me presenteou com ele, né? E a make-up, né gente, de hoje, eu tô com uma coisa bem black, né? Passei um marrom com preto e um batom vermelho escuro, né? Pra combinar com o look, né? Bem black, né? Ficha pinha no cabelo, né gente? Como sempre. Pra dar aí uma graça a mais, né? Uma coisa assim, bem simples, né? Mais assim, que... Pra combinar aqui com a ocasião de hoje, né gente? E é isso! Tchau! 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 Tchau!